O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, de fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta, em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui, não morrerão antes de verem o Filho do Homem, vindo com o seu reino, palavra da salvação, glória a vós Senhor, vamos Aplaudir a palavra do Senhor Penso em vossas maravilhas, ó 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 Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amados irmãos, povo de Deus Você que se encontra aqui no nosso Santuário Pai das Misericórdias E você que está em casa, que nessa noite nos acompanha e tem essa oportunidade De conosco viver esse momento de celebração Momento de celebrar, de viver a Santa Missa Estarmos em oração E buscar cada vez mais a nossa perfeição A nossa caminhada rumo ao céu Porque nós queremos ser santos E cada dia é um passo que nós damos Eu trago sempre dentro de mim isso Hoje eu precisei lutar Para ser melhor do que fui ontem E amanhã eu vou precisar lutar Para ser melhor do que eu fui hoje É fácil Não é É um desafio É um desafio que eu, Padre Bruno, vivo É um desafio que você vive É um desafio que nós vivemos Mas esse é o caminho de santidade Hoje a igreja celebra Santa Clara de Assis Clara que com muita intensidade na sua juventude Aos 18 anos de idade Vendo mesmo toda a vida De São Francisco De Francisco de Assis Do ideal de Francisco Entregou a sua vida E foi ali, ó Ao ponto de levar Não só ela, mas a irmã Depois quando ela fundou As Clarissas A outra irmã foi com ela A mãe dela foi também Foi uma intensidade Mas hoje quando eu rezava A liturgia Depois eu fui fazer Os meus estudos Eu vi algo que me chamou A atenção Em um dos escritos Fala assim Clara de Assis Ela teve uma vida Muito sofrida Uma pessoa que sofreu Sofrimento Faz parte A gente A gente não quer sofrer E nem Devemos pedir sofrimento A nossa cofundadora Luzia Santiago Escreveu um livro que Nós precisamos ler Sofrer Sem deixar De amar Dá sentido Fazer valer Não olhar Para trás Volto a dizer É um desafio Que o Padre Bruno Vive E que nós vivemos Por isso que o Salmo 76 Que acabamos de escutar Nos dá essa proposta Para que nós Tenhamos todo dia Na nossa mente Os pensamentos Das obras Maravilhosas Do Senhor Penso Em vossas Obras Maravilhosas E nós temos que pensar Diariamente Nas obras Maravilhosas Do Senhor O que Ele fez O que Ele está fazendo E na fé O que Ele fará Porque Ele quer o melhor Para cada um de nós Sim ou não? Hoje O nosso bispo Dom João Inácio Celebrava Uma missa Para as irmãs Da toca de Assis As irmãs da fraternidade Do Santíssimo Sacramento Que aqui moram Que estão conosco Fizeram seus votos E Ele falou algo Que ardeu meu coração Desde sempre Desde o Gênesis Tudo que Deus fez Foi por amor A mim E a você Ele sempre pensou Em nós Ele não desistiu De nós Em nenhum segundo Deus pensou em nós Deus pensou em nós Ele pensa E Ele sempre vai pensar O que cabe a nós É permanecermos Fieis E acreditarmos Neste amor Que tantas vezes Nós falamos O amor Que tudo supera O amor Que tudo Suporta O mundo O mundo muitas vezes Quer que nós Saiamos deste foco Dessa meta E aí a gente passa A desacreditar No amor de Deus Quando nos acontecem Coisas A gente Às vezes Fala assim Mas por que Isso comigo Mas por que O Senhor Mandou isso Para mim Deus É assim ou não é Lembra daquela frase O Padre Bruno E as frases Que a gente vai aprendendo Tudo que nos acontece Favorece Se a gente não se aborrece E agradece Quero ver na vida Falar é fácil Difícil é praticar Mas é um exercício Eu estou lutando E estou dizendo Você que estou lutando Essa semana Eu passei uma semana Mais Pensativa Reflexiva Até fiquei uns dias Fora das mídias sociais O povo ficou Padre cadê o Senhor O Senhor está bem Foi só uma semaninha Para refletir algumas coisas Nós temos que fazer Esses exercícios Mas sempre com A esperança renovada E nunca tendo a dúvida Ou deixando que a dúvida Bata a nossa porta Deus me ama E Ele tem o melhor Para mim e para você Do Antigo Testamento Ao Novo Testamento Nós vamos vendo O plano de amor De Deus De maneira especial Se nós olharmos bem Para a liturgia de hoje Nós contemplamos isso Vamos lá para o livro Do Deuteronômio Quando vemos Esse diálogo de Moisés 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 falando Com o povo Dizendo Interroga os tempos antigos Que te precederam Desde o dia Em que Deus Criou o homem Sobre a terra Investiga De um extremo Ao outro Dos céus Se houve Jamais Um acontecimento Tão grande Ou se houve Algo tão semelhante Moisés estava falando Para aquele povo O povo que estava Murmurando Lembra a semana passada Que a gente estava Falando dentro Da liturgia Que o povo Estava saindo Do Egito Eram escravos Mas na caminhada Passaram Tiveram dificuldades Não passaram fome Porque Deus Fez com que O manar Viessem Mas eles começaram A reclamar Lembrando Das cebolas Do Egito Lembrando Das comidas Que eles tinham Eles esqueceram Que eles estavam comendo Mas eles eram Eles eram o que? Escravos E não ficaram Focados Que eles estavam Num caminho De libertação Que tudo na vida É um processo E Moisés Foi falando Para esse povo Dizendo Olha Olha o que Deus Tem feito A nosso favor Olha o que ele fez Olha o que ele Falou Para nós E aí Moisés Vai entrando Com tanta força E diz a palavra A ti foi dado Ver tudo isso Para que reconheças Que o Senhor É na verdade Deus E que não há Outro Deus Fora dele Moisés vai falando Com vontade Ele te fez Sair do Egito Por seu grande poder Para expulsar Diante de ti Nações maiores E mais fortes Do que tu E para te introduzir Na terra deles E de lá A ti E te dar Ali como herança Como tu estás vendo Hoje Aí Moisés Termina dizendo Guarda Suas leis E seus mandamentos Que hoje Te prescrevam Para que sejas Feliz Tu e teus filhos Depois de ti E vivas longos dias Sobre a terra Que o Senhor Teu Deus Te vai dar Para sempre Moisés falou E eu anotava isso Moisés falou Do maior acontecimento Daquele momento Antigo testamento Amados Todo plano De salvação Nós caímos E concluímos Com Jesus A nova E eterna Aliança Se Moisés Falou Naquele tempo Desse grande Acontecimento Imagina Jesus Na cruz Se entregando Por mim Por você O filho De Deus Enviado Do pai Para nos redimir O maior sinal O filho de Deus Que veio a este mundo Para que com a morte Ele vencesse E ele venceu A morte O maior acontecimento Jesus Se Moisés Estava exortando Aquele povo Que estava reclamando Porque Deus Enviou As leis Os mandamentos Nós Temos o maior Dos sinais Nós somos O povo Da nova E eterna Aliança Jesus Na cruz Veio Para Concluir Definitivamente Esta prova De amor Por isso Que nós Precisamos Segui-lo Com toda Força Por isso Que nós Precisamos Ser fiéis A sua palavra Lutar Pela nossa Salvação O evangelho Hoje É muito Claro Diz a palavra Se Não é Obrigação Olhe para quem Está do seu lado E fale assim Você não é Obrigado A seguir Jesus Agora você Que sabe O que você Quer para a sua Vida A decisão É Sua Tem uma música Antiga que fala Isso A decisão É Sua A decisão É sua Eu quero ir para o céu Amém Quem quer ir para o céu Aqui diga eu Levante a mão Todo mundo quer ir para o céu Todo mundo quer ir para o céu Padre Bruno sempre fala isso Porque eu aprendi com o Padre Léo Nossa Saudoso Padre Léo A gente fala que quer ir para o céu Mas também ninguém quer ir agora Eu não entendo isso É meio confuso na cabeça da gente Mas a gente quer ir para o céu A gente busca o céu A gente almeja o céu Mas para ir Para chegar lá Eu preciso saber Passar o dia a dia Do que eu vivo aqui Fazer valer este amor incondicional Do Senhor por mim Viver a sua lei Praticar a sua palavra Compreender que nele está A grandiosidade do amor de Deus Que desde o Gênesis Fez tudo por mim e por você Feitos a imagem e semelhança O que cabe a nós amados É o combate É a luta De não desistir O Senhor fala no Seu Evangelho Se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como é difícil Como é difícil Renunciar A nossa vontade O nosso querer Como é difícil Dizer não A nossa humanidade Que grita Mas nós precisamos dizer Não É luta Não é fácil A palavra diz Se Não é uma obrigação Mas para que eu o siga Eu preciso Renunciar A mim mesmo E a palavra diz Tomar a cruz De cada dia Tomar a cruz De cada dia Não adianta Estar olhando Se a cruz do irmão E a gente tem essa tendência Olha fulano Eu rezo 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 E só levo Lapata Olha fulano ali A cruz dele É pequena demais Cada um Tem a sua Cruz E não invento dizer Que você é cruz Para ninguém não Viu? Principalmente os maridos Olha você tem que me aguentar Porque eu sou sua cruz Não Cada um tem a sua E nós precisamos Precisamos assumir Viver a intensidade Volta a dizer a palavra Se alguém Quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome Segura Aguenta firme Tome a sua cruz A sua Não é a nossa A única cruz Que é nossa Foi a cruz De Jesus Que na cruz Ele nos redimiu A todos nós Para a salvação Para a salvação De todos Não de alguns Mas de todos Aqueles que o busque Todos aqueles Que busquem Renunciar a si mesmo Mas a palavra Fala Tome a sua cruz E siga-me Aí a palavra É mais forte Porque quem quiser Ganhar A sua vida Vai Perder A lógica de Deus É totalmente Diferente da nossa Realmente A lógica Do Senhor A matemática Imagina você ter Noventa e nove ovelhas E você Largar Noventa e nove Por uma Para o mundo Isso é loucura Duvido Se a gente Tivesse com um rebanho De cem ovelhas Uma saísse A gente ia Atrás de uma Para aquelas noventa e nove Eu não Estamos errados Mas a lógica Do Senhor A lógica de Deus É diferente do mundo E aí o Senhor Na sua palavra Fala Quem quiser ganhar Vai perder Mas também a palavra Diz que Quem perder A sua vida Mas não é perder Por perder Perder por causa De Mim Esse vai ganhar Dá sentido Dá sentido O que estamos perdendo Dá valor Aos sofrimentos Estou falando tudo isso Para chegar No sofrimento Aí aquela Frase Da Sagrada Escritura Que eu tanto amo Os sofrimentos Presentes Não se compara A glória Eterna Eu tenho isso Escrito no meu caderno E eu medito isso Diariamente Quando Chifronildo O bicho encardido Que quer pegar a gente Toda hora Ele bate a nossa porta 24 horas Ele não cansa Viu Se existe um Fio de um Abençoado Que tem disposição É Satanás Ele não cansa Ele insiste Quando vem Bater a minha porta Querendo deixar Cabisbaixo Diante das situações Primeira coisa Que vem Padre Bruno Lembre-se Que o sofrimento Presente Não se compara A glória Eterna Aí eu Levanto a cabeça Respiro E vai-te embora Satanás Dou uma de direita Nele E sai da frente Não é fácil É desafio Mas é assim Que a gente combate É assim Que a gente luta Meu Deus Fácil Não é O evangelho Que escutamos hoje É o primeiro Anúncio da paixão Onde o Senhor Vai falando Para os seus Olha Para chegar lá Precisa Porque quando a gente Fala De céu A gente quer a glória Eu sempre Que vou A terra santa Eu sempre medito isso Na via sacra Que a gente faz A gente quer a ressurreição Todo mundo quer a vida eterna Amém Mas esquece Que antes de ter A ressurreição Tem um calvário Tem uma caminhada Tem sofrimento Eita padre Para falar de sofrimento E de cruz É para lá Eu quero alegria Eu também Mas eu estou dizendo Para você O que está na palavra Nenhuma palavra Falei da minha mente Está aqui Na Sagrada Escritura Se Depende de mim De você Eu quero Mas uma vez Que nós queremos E eu creio Que se estamos aqui Porque queremos Eu não deixei A minha casa Há quase Dezessete anos Atrás Para estar olhando Para trás É desafiante É Como eu tenho falado Muito Esse ano Para mim é um ano De muita emoção De muita alegria Esse ano Mariano Poder celebrar Meus dez anos De sacerdócio Faço em dezembro Dez anos de padre E estou aprendendo A ser padre Mas eu não deixei O meu pai A minha mãe Os meus sobrinhos Os meus irmãos A toa Eu preciso Dar sentido E fazer valer Todo dia Toda entrega E mostrar E mostrar Cada vez mais Para os meus Para mim Para você Que o nosso lugar É o céu Mas até chegar lá Nós temos Que batalhar Aqui Lapidando O nosso ser Purificando A nossa vida Combatendo O bom combate Temos que Todo dia Matar O homem velho Que quer Levantar Lembra que São Paulo Fala que muitas vezes Nós fazemos o mal Que não queremos Para deixar De fazer o bem Gente Nós somos feitos Para as coisas boas Eu falo muito isso Nós somos feitos Para o bem Mas olha como O encardido Entra muitas vezes Nisso E a gente passa A ser uma pessoa Às vezes Ranzinza Chata Pessoa que Traz um rancor Maquina Contra Meu Deus Às vezes A maldade Bate A nossa porta Como nós Temos que Estar atentos É o bom combate Que nós Enfrentamos A luta Entre o bem E o mal Faz mais ou menos Uns quatro meses Que o Senhor Colocou isso No meu coração Que eu Rezasse Muito mais A palavra de Deus Em Efésios No capítulo 6 Não é uma leitura Bonita Apenas Não é uma leitura Para a gente Fazer camiseta Ou Está escrevendo Só Nas redes sociais Não É uma leitura Para ser vivida E exigente Imagina Quando nós Dizemos Que a nossa Luta Não é contra Homens de Carne E sangue Mas contra Os principados E as potestades Deste mundo Tenebroso Está na palavra Eu era Seminarista Se eu não me engano Em 2000 Foi uma das minhas Férias Eu estudava Em Palmas Fazia teologia Lá E vinha Em julho Para cá Para Cachoeira Paulista Era uma das férias Do mês do ano Eu não lembro O ano Mais ou menos E era um acampamento Do Padre Rufos O Vini Estava traduzindo E estávamos Na capelinha Debaixo Do rincão Ali na capela São José E o Padre Rufos Falou em poucas palavras E o Vini Traduziu O que Padre Rufos Falou Ele disse Uma vez assim Se nós Enxergássemos Por alguns segundos A batalha espiritual Que está sobre nós Nós Iriamos Preferir Ficar cegos Para o resto da vida Meu Deus É duro Padre do céu Que coisa Amados Está na palavra De Deus Nós travamos Uma luta Sim E como vencer Essa luta Baixando a cabeça Como vencer Essa luta Se fazendo De coitado Como vencer Essa luta Se fazendo De vítima Como vencer Essa luta Assumindo A nossa Posição De combate Como vencer Essa luta Vivendo A palavra Lutando Contra A nossa Vontade Lutando Contra Nosso Querer Vida De oração Paz No coração Perseverança É o segredo É o segredo Dos fortes Como vencer Essa luta Não olhando Para trás E sim Para frente Tomando a cruz De cada dia Dizendo Me ajuda Senhor Amado Pelo amor De Deus Deixa eu dizer Isso para você Para que meu coração Também acalme Eu sei Que não É fácil O que o padre Bruno Está falando Para você Os meus ouvidos São os primeiros A mais A ouvir Porque está perto Da minha boca Eu sei Da luta Como é difícil E que nós temos Que estar em vigilância Porque o inimigo De Deus Muitas vezes Nos tenta A querer olhar Para trás E desanimar Eu não estou Imune a isso Não é porque Eu sou padre Que eu não vivo Essas coisas Eu vivo Mas se eu estou aqui Falando para você É porque Eu estou lutando E digo para você Tem jeito A gente consegue Pode até passar Um dia Dois dias Mas quando nós Somos tomados De Cristo Nós levantamos A cabeça E vamos ao combate Vamos à luta Proclamando A palavra do Senhor Louvando Ao Senhor Agradecendo As maravilhas Saindo Dessa Muitas vezes Essa maneira Que nós conduzimos Das reclamações Murmurações Como a gente Precisa fazer Diferente Amados E olha o que O padre está falando E o padre Bruno Falei Como a gente Precisa fazer Diferente O que o Senhor Nos pede hoje É que nós Olhemos Para este grande Sinal Jesus Que neste mundo Veio Para nos dar A vitória Eu amo Essa frase Que na Semana Santa Nós falamos Tantas vezes Com a morte Cristo Venceu A morte Já não há mais Trevas Já não há mais Escuridão A luz Não foi dada Nós somos E precisamos ser Luz Este mundo Canal de esperança Sinal Do ressuscitado E mostrando Para todos Que mesmo Que as tribulações Se façam Presente Como diz Tão bem O nosso querido Padre Jonas Aguenta firme Meu filho Aguenta firme Desistir Jamais Olhe para quem está do seu lado E fala assim Aqui não Desistir não Pode levantar a cabeça Vamos aguentar firme Vamos acreditar Vamos fazer valer Desistir Não E eu vou dizer um negócio a você Quando você vê o Padre Bruno De cara triste Qualquer Pode falar Padre Desistir não Viu Esses dias eu estava passando por algumas situações Aí falando com a minha mãe Minha mãe Meu filho É agora é a hora Quero ver na vida Ela disse Mãe eu estou ligando para a senhora Para a senhora me consolar Meu filho Lembra Tudo que nos acontece E favorece A gente não se aborrece E agradece Diz Oh meu Deus do céu É Quero ver na vida É praticar É colocar em prática E nós Precisamos E como é bom Poder partilhar isso com você Para mostrar para você Que estamos juntos Porque nós queremos o céu Amados Nenhum de nós aqui é santo E nenhum de nós aqui é perfeito Mas todos nós queremos ser santos E todos nós precisamos Lutar Para chegarmos a estatura do homem perfeito Precisamos ser Neste mundo Sinal do ressuscitado Eu sempre partilho isso E assim quero terminar A melhor coisa do mundo É quando você está com a pessoa Que traz para você A luz de Cristo Quando a pessoa chega perto Você se sente bem É bom ou não é? E aí quando você sabe Tudo que aquela pessoa já passou E aquela pessoa está sorrindo Aquela pessoa está firme Meu Deus Como é bom Porque a gente dá sentido Realmente O que eu mais peço Nesta noite Para mim Para você Para você que está em casa Nesta sexta-feira Onde o mundo Vive tantas situações Nós estamos aqui rezando Estamos celebrando A Santa Missa Estamos rezando Louvando ao Senhor Clamando Para quê? Não é porque nós somos melhores Não, viu? Porque só está aqui Quem precisa Eu e você O Senhor não veio Para os bons Ele veio para os doentes Então nós estamos aqui Porque precisamos E feliz De aquele que reconhece Que precisa Que assume Mas que não permanece No pecado Que faz a diferença Que levanta a cabeça E segue reto No combate O que eu mais peço A São Miguel Arcanjo É que nos dê Essa resiliência Essa força E essa firmeza De renunciar A cada dia Dizer não A nossa vontade Dizer Ajuda-me Eu vou combater Eu vou lutar E aí a graça acontece A bênção de Deus acontece Amado Fica em pé Em nome de Jesus Vamos rezar Vamos colocar tudo isso Em oração Vamos pedir a Deus mesmo Que nos conceda A graça da fidelidade Da perseverança Eu não sei o que tu passas Pensa agora Na tua vida Pensa o que você está vivendo As situações Que você tem passado Em casa Lutas Batalhas Você pai de família Você mãe de família Vai falando mesmo O que você está passando Você que está Em casa Em casa agora Que está até mesmo Desesperada Porque o seu marido saiu Você está angustiada Eu quero falar Para você Amada irmã Você é mulher de Deus Tenha paciência Reza E ame O amor O amor liberta O amor exorciza Creia nisso E com muita vontade Com muita unção Vai levantando as suas mãos E vai se colocando em oração Na presença do Senhor Vai se colocando em oração Dizendo Senhor Faz um novo na minha vida Na minha história Vai falando Não para amado irmão Não para amado irmão Vai se colocando em oração Vai pedindo a graça De assumir cada vez mais A sua cruz Peça a intercessão De São Miguel Entregue a sua vida Não fique no silêncio Coloque mesmo Oração Verdade Apresente mesmo A palavra do Senhor Fala Se quiseres Renuncia a si mesmo Peça mesmo a graça Que você tenha coragem Todo dia De renunciar Ao seu querer Sim Senhor Nós queremos renunciar A nossa vontade Aquilo que muitas vezes Nos afacha de Ti Nós queremos renunciar Senhor Aos maus pensamentos As más inclinações A toda preguiça Senhor Nós renunciamos Senhor Ao nosso querer E queremos tomar a cruz Senhor De cada dia Oh São Miguel Combate conosco Intercede por nós São Miguel Intercede pela nossa família Para que nós não olhemos Para trás Para mim Padre Bruno Eu peço A força A coragem O entusiasmo A perseverança A alegria De seguir a Cristo Todo dia Sem olhar para trás Oh Senhor Jesus Escuta a nossa oração Escuta a nossa prece Rega seus braços Meu irmão Estamos em oração Solta a sua voz Em nome de Jesus Rega seus braços Com vontade Não deixa o frio Não deixa a preguiça Não deixa o cansaço Bater a sua porta Reza mesmo Reza com vontade Peça que esta noite Seja uma noite profética Na sua vida Vai rezando Vai rezando Vai rezando Vai rezando A força Senhor Jesus Colocamos Senhor Tudo em tuas mãos Renunciamos ao nosso querer Aos nossos medos Senhor Entregamos a ti Senhor Nesta noite Vamos cantar em oração Vamos deixar a graça de Deus Entrar nessa canção Cantemos Vamos cantar juntos Quem perde a sua vida Por mim A encontrará A encontrará A encontrará A encontrará Acredita nisso Quem deixa seu pai Por mim Sua mãe Por mim Me encontrará Me encontrará Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Mais uma vez Quem deixa sua vida por mim Canta isso Quem deixa sua vida por mim A encontrará A encontrará A encontrará A encontrará A encontrará Creia nisso Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Não tenhas medo Não tenhas medo Pouco de Deus Eu conheço Eu conheço Aqueles que elegem Aqueles que elegem Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Pega seu braço bem alto Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Repita comigo isso Senhor Jesus Repita forte Senhor Jesus Senhor Jesus Que eu possa colocar em prática Que eu possa colocar em prática Toda esta liturgia Toda esta liturgia Esta palavra profética Senhor Esta palavra profética Senhor Eu quero assumir Senhor Eu quero assumir Senhor Cada vez mais Cada vez mais A minha vida é em ti Jesus A minha vida é em ti Jesus Eu quero te seguir Senhor Eu quero te seguir Renunciando a minha vontade Renunciando a minha vontade Ao meu querer Ao meu querer Eu renuncio Senhor Eu renuncio Senhor Tudo isto Tudo isto E te peço a graça Senhor Que te peço a graça Senhor Que eu permaneça firme e fiel Eu permaneça firme Eu não posso Senhor Eu não posso Eu não quero Senhor Eu não quero Olhar para trás Eu quero carregar a cruz Senhor Eu quero carregar a cruz Senhor Eu quero carregar a cruz De cada dia De cada dia Com alegria Com alegria Com verdade Com verdade Com entusiasmo Com entusiasmo Por isso eu não quero Senhor Que a reclamação Que a murmuração A murmuração A murmuração Me faça Me faça Querer desistir Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou persistir Eu vou persistir Eu vou insistir Eu vou insistir Porque eu tenho certeza Senhor Porque eu tenho certeza Senhor Porque eu tenho certeza Senhor Que o meu lugar é o céu 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 E é pra lá E é pra lá Que eu vou Que eu vou Junto com os meus Junto com os meus Com a minha família Com a minha família Isso não tenha Não tenhas medo Não tenhas medo É o Senhor dizendo Eu estou aqui Pra cada um de nós Eu estou aqui Não tenhas medo Não tenhas medo Eu conheço Eu conheço aqueles que elegem Aqueles que elegem Não tenhas medo Canta Não tenhas medo Não tenha medo Não tenhas medo Eu estou aqui Eu estou aqui Não tenhas medo Não tenhas medo Eu conheço aquele que elegem Aquele que elegem Olha pra quem tá do seu lado E fala assim Não tenha medo Aguenta firme Aguenta firme Fácil não vai ser Fácil não vai ser Olha pra ele e fala assim Fácil não vai ser Fácil não vai ser Mas você vai conseguir Mas você vai conseguir Porque o Senhor Porque o Senhor Está contigo Está contigo Segura tua cruz Segura tua cruz Segura tua cruz Pode aplaudir Pode aplaudir essa certeza Beleza E vou falar pra terminar isso Quando eu dizia Quando eu dizia Vamos aplaudir o Senhor Jesus Aplausos Canção nova play Assine já Assine já